E aí pessoal, sou o Hamilton e vou mostrar pra vocês aqui um dos primeiros trabalhos que eu tô pegando aqui. Eu tô aprendendo a jogar ainda, né? Esse simulador de pesca aqui, transporte de carga e tal. Muito bom, peguei da Steam. E aí eu vou fazer três entregas de uma vez. Você não precisa aceitar uma missão de cada vez não, tá? Vou fazer as três entregas de uma vez só. E ainda daria pra depois das três entregas parar um pouquinho pra fazer uma pesca. Aí o cara vem cheio de dinheiro, né? Pra melhorar seu barco aí e comprar outros barcos. Então vamos lá, o que coube aqui nesse praticamente primeiro barco, porque o primeirão mesmo é um bote, né? A remo. Esse é o primeiro barco a motor que a gente compra e eu acho que aí vai... Deixa eu tirar a música aqui. Vai dar pra... Vai dar pra levar aí as coisas aí em cada ponto. Eu vou sair à noite mesmo aqui com o auxílio da iluminação que a gente tem aí. Muito legal até nesse jogo. A tratativa de iluminação dele tá bem interessante. A luz de trabalho é essa aqui, ó. Work. Aí. Beleza, então. Vamos nessa, né? Eu gosto de jogar em primeira pessoa pra ter a imersão real. Mas pra mostrar em vídeo, sim, é muito legal também a gente ver os efeitos visuais, né? Da água com o barco, a interação dela. Eu costumo dar umas saídinhas assim pra gente ver. Então, vamos lá. Eu vou acelerar um pouco o barco aqui pra trás, pra não bater. E vamos soltar. Então, eu vou primeiro na que tá lá no norte, né? E depois eu faço o restante. Tem que vigiar o combustível. Ainda tá bom. E eu tenho que fazer reparo nesse barco depois. Com essa viagem que eu vou fazer, aí eu já vou melhorar. Vou ver se dá pra melhorar já o motor. Eu já tô com outra hélice, inclusive. Força total. E virando a este bordo. Vamos nessa. Este bordo, o boreste. Até que tá bem calmo. Tá uma noite calma, né? Mas o barco quase não tá balançando. Eu tava jogando aí um pouco antes. E, nossa, tava brabo, hein? Rapaz, o barco quase subia na ponte ali. Quando nós vamos aqui, ó. Que véu desbeita. Primeiro. Depois a gente faz as outras. É lá naquele casarão lá. Uma coisa que eu não testei nesse barco é se dá pra sair do comando. Ah, dá. E deixar ele andando. O que é bem perigoso, né? Mas é muito legal essa liberdade. O jogo tá muito bonito. Olha isso. Esses caras trabalharam muito bem. E parece muito longe, mas não. Já tá chegando. Deixar um pouquinho menos aqui. Ela não desce mais que isso, não. Vamos lá. Vamos. Tá chegando e tá bem escuro. É bem perigoso o barco quebrar, bater. Então já tem que ir com cuidado. E aqui uma dica que eu dou. Você sentir a maré aí. Pra onde ela tá jogando? Pra onde tá a corrente? Que é uma leitura que eu não achei no jogo ainda. Eu acho que nem tem. A direção da corrente. Isso é importante nesses atracamentos. Porque aí você tem que sempre trabalhar contra a corrente. Pra você ter recurso. Por exemplo, eu tô sentindo que ela tá me jogando pra cima do deck. E aí eu vou aproveitar isso a meu favor. Quando ele se aproximar, eu já vou usar isso pra trancar ele ali. E aqui é muito difícil de trabalhar. Porque na hora de sair é bem complicado. Ela joga a gente pra cima da ponte. Foi onde deu essas avarias do barquinho aí. Então eu vou tentar aqui, ó. Nesse lado aqui, ó. Eu tô usando a melhor hélice que deu pra comprar. Pronto. Vamos tentar chegar agora aqui, ó. Ó, consegui. Beleza. Já desligo aqui. E vamos ver qual é a carga desse lugar aqui. E é o desbeito. Essa aqui, ó. Fazer a entrega. Eu ainda não sou operador de... De crane ali, né. De indachezinha ali, a girafinha. Então... É o jeito, né? Vai fazer na mão. A gente tá sem lanterna também. Eu ainda nem comprei lanterna. Creio que esteja dando pra vocês verem, né? Pronto. Aqui eu já ganhei 20 mil já. Top, hein? Vamos continuar a viagem agora. Sair daqui com cuidado. Aqui tem muita rocha. Muita rocha. É melhor voltar. Se eu contornar por aqui, vou gastar mais combustível. Só que eu costumo rodar o barco aqui. Eu vou ver se dessa vez dá pra eu dar uma ré e rodar aqui mesmo. Ao invés de eu rodar ali dentro, ali, daquela baiazinha. Vamos continuar então, né? A viagem. Bem, joguei força total aqui pra ré, né? Pra popa. Já vou tentar fazer aqui a virada. Acho que tem uma rocha ali, né? Nossa. Quase que não dá pra eu enxergar. É, tem uma rocha aí. Beleza. Mas dá pra virar. Tchau, tchau. Vamos lá em Lingvaia. Já tô vendo ela lá na frente. Aquela casa lá. Ficou muito bonito o barco, a interação com a água. O jogo, se eles souberem atender o que a comunidade tá indicando, tá dizendo o que prefere. Eu acho que esse jogo tem muito potencial. Preciso otimizar mais, porque eu tô jogando praticamente no médio pra rodar pelo menos a 40 fps. E olha que eu tô no Ryzen 7. Com 24 de memória. Placa de vídeo 5700 XT. Então, eu acho que pro jogo que é, que só tem casarão, veículo e água, tinha que tá bem mais leve, né? Mas... Tá muito bonito assim. Aqui tem uma doca bem aqui, ó. Um biquinho aqui. Ela é boa. Já cortei o motor e... Consegui. Boa. Desliguei. Vamos descarregar agora aqui. Vamos ver quem é esse carinha aqui. Aí, ó, bichinho. Muito top. É assim mesmo. É melhor pegar logo três trabalhos de uma vez. Três fretes. E sair à noite mesmo. Nem sei dormir ainda no jogo. Eu vi em uma outra gameplay do sobrevivente. Gameplay muito boas as dele também. E aí... É... Eu vi que ele dorme. Nem percebi como ele fez isso. E eu ainda também nem descobri. Mas eu gosto de viagens à noite. O mar tá muito calmo. Tá tranquilo. Eu acho que a situação climática, do mar, tem que ser tudo randômico. O mar mais bravo em tempestades, menos bravo quando o céu tá limpo. Eu acho que deveria ser assim. Mas parece que eu li em uma notícia que você vai ter controle sobre o mar. Eu não sei se é nenhum free play, né? Mas eu acho que não. O mar tem que ser do jeito que a natureza escolher. E você tem que saber lidar, né? Coloca personagens pra dormir e tal. Esse negócio de escolher como o mar vai balançar. Ficou meio... Mas o jogo tá muito legal. Aqui é tudo suprimento médico. Só falta isso. 60 mil. É. Vai dar uma grana boa. Vou ganhar mais agora. Boa. 80 mil, hein? Não faz nada. Vamos continuar então a viagem. Agora a gente vai aqui em Caróia. 10 horas da noite. O tempo corre bem lento, hein? Bem realista, hein? Vai... Não vai amanhecer. Até acabar essa missão, não vai amanhecer. Eu tenho... Eu tenho... Esses suprimentos médicos aqui... Ah, eu tenho que pegar lixo também. Nossa. Eu peguei... Eu peguei quatro missões de uma vez. Três entregas e um lixo que eu tenho que recolher aqui, ó. Nossa. Olha, a Maria tá jogando o barco. Tá tirando ele do rumo. Tirando ele do curso. Eu nunca tinha entrado nesse canal aqui, não. De... De Caróia. Mas vai dar bom. É, não é fácil a vida do pescador real, né? Só tem essa visão aí. Olha só que merda que é. Você bater de... Na pedra aí, ó. É um pulo. Por isso que eu gosto de jogar com a... Com dinamismo real mesmo. Jogo mais assim. Mas é bonito ver... A interação da água com o barco. Rapaz, esse lugar aqui é perigoso, hein? Só dá pra entrar no barco pequeno aqui. E o lixo tem que... Tem que entregar o lixo... Tem que pegar o lixo com a mão ali, né? Não tem uma rede, né? Isso tem 21 horas só. Pra eu pegar esse lixo. Eu já vou parar aqui mesmo, ó. Já era. Foi. Deixar até ligado mesmo. Pô, gostei de entregar aqui, hein? Mais rápido, ó. Já cai... Cai perto aqui. Eu achei... Aqui dá pra operar isso aqui, ó. Pra ir pegando lá no barco, mas eu... Sei lá, eu não entendi muito bem quando eu vi o cara jogando. Porque eu achei lento. Achei mais rápido fazer isso aqui que eu tô fazendo mesmo na mão. Ó. O tempo que vai ser operar aquilo ali... Eu já tiro a carga toda do navio na mão. Já era. 100 mil. Vamos lá pegar aquele lixinho que estão há 21 horas pra fazer isso. Rapaz, peguei quatro serviços. Bom, eu vou colocar a força total aqui. Vou soltar o barco, que aí a gente não bate. E corrigir o rumo pra Boreste. Perdão, bomba esquerda. Agora foi. Tá pronto. Uma pedra aqui na frente? Não, né? É, não. Nossa, esse canal aqui é... Estreito. Mas como a maré não tá jogando tanto... Tá dando pra... Comandar aqui, mas... Perigoso. Ó, como é que... Ó, ela começou... Jogar um pouco aqui, ó. Pra direita, pra cima dos... Das rochas. É, eu acho que... Precisa... Agora é de motor. Tá muito lento. Sete, oito nós. Vamos lá pegar esse... Esse lixo. Eu tenho dois... Eu tenho dois pontos pra distribuir a linha. Pensar bem direitinho o que eu vou distribuir, o que eu gosto de fazer. Acho que eu não tenho muita paciência pra pesca. O que eu quero mais é ficar no transporte de carga. Rapaz, aqui é perigoso demais. Nossa. À noite, né? Perigoso. Olha isso. Cara, não... Não tem como, velho. Não tem como. Dali de dentro, você se arriscar a fazer os trabalhos à noite, não. Sabe? Se o jogo fosse só a primeira pessoa, é muito perigoso. Praticamente não dá pra fazer. Olha isso. Você bater aqui numa pedra, velho. Entendeu? Eu acho meio roubo eu olhar o arco daqui. Mas é só pro vídeo. Eu costumo jogar só a primeira pessoa mesmo. E a gente tá chegando aqui, ó. Tem que procurar o lixo aqui agora. Aí, ó. Tem um lixinho aqui, ó. Eu acho que a gente tem que emparelhar aqui, né? Tentar colocar esse lixo aqui, ó. Bom bordo e chegar ali e pegar ele. Parou, parou, parou. A porta eu já vou deixar aberta da próxima vez, né? Eu não sei, na verdade. Eu tô em cima do lixo. Eu não sei, na verdade, se é assim, não. Eu acho que é. Tá muito perto? Dá pra eu cair na água, não? Ó, eu desliguei pra ele zerar logo, rápido. Vamos ver como é que é aqui. Ah, ele pega com a mão mesmo, cara. Não é facinho não, hein? Lixo. Tem outro. Tem outro, mas ali assim. O lixo paga 35 mil. Cadê? Tô vendo. Tá ali, ó. Na verdade, tem muito lixo aqui. Tem mais ali, ó. Peguei no... Opa, tem que guardar aqui. Bora que... Tem pedra aqui, tem recife aqui pra caramba. Beleza. Tem mais umzinho ali, ó. Esse barco é bem ruim de virar. Não sei se dá pra trocar o leme. Mas ele vira muito mal, nossa. Olha, eu tô vendo quatro, cinco. Cinco lixos ali. Eu vou parar aqui, que eu pego os dois, ó. Peguei um. Acho que a maré virou o barco. Olha lá o outro. Tranquilo, tranquilo. Ah, ele tá aqui do lado, ó. Mais umzinho ali. São esses sete mesmo que a missão tá mandando fazer. Vamos ver se eu pego esse, mas acho que eu não vou conseguir. Peguei. Boa. Não. Não, eu peguei o meu. Nossa. Não sabia que olhando aqui pro... Pro meu mesmo eu pegava, não. Missões à noite são terríveis. Ali, ó. A luz ajuda realmente. Show. Só falta dois que estão aqui do lado. E aí, eu vou fazer essa grana lá. E ali, não pega, não. Muito longe. Tá bom. Beleza. Vamos entregar isso. E dar o fora daqui. Vamos pra Rússia. Vamos. Estou arriscando a embarcação. Com essa pedreira aqui, a Boreste, mas vai dar certo. A corrente tá jogando bastante. Fizemos a coleta de lixo. E agora vamos entregar esse lixo. Ele tá extremamente lento. Não sei se é o peso. Será que tem mecânica de peso? Deve ter. Ele tá consumindo bastante combustível e tá lento. Impressão minha também, porque oito... Aí, agora ficou bem rápido, ó. Tá aproveitando a onda. Acho que foi uma onda que eu peguei. Deu um retrocessozinho aí de empuxo mais. Tá, até que tá bom. Sete, oito, nove. Vou trocar o motor. Gostei muito desse barco. Ele é espaçoso. Dá pra levantar um dinheiro. Batizei ele aqui de Netuno. E eu quero muito, cara, que esse jogo vá pra frente, que tenha servidores, não só assim de você rustear no seu PC, só pra você e seu amigo, mas que tenha servidores aí abertos pra entrar oito, quatro, oito jogadores, pelo menos, né? Eu creio que isso vai ser difícil, mas sonhar é de graça. E eu quero muito também que tenha navios grandes, de repente cargueiros mesmo de container, que eu acho que vai ter. Aqueles navios grandões, o vermelhão que tá na capa do jogo, vai ter. Eu já vi o modelo 3D dele já modelado lá, eles mostraram. Muito show. Olha que cena. Dá pra tirar aqui, ó. Como é que eu tira aqui? Acho que é assim. Ah, esqueci. Dá pra tirar aí a HUD. A HUD. Agora, ó, o cara tá indo embora com o lixo, ainda dá pra pescar. Quer dizer, dá pra fazer muito dinheiro, cara. É, aqui dentro da doca aqui de Host, tá bem paradinho. O mar tá bom pra tracar, apesar de ser à noite. Eu não vou ter dificuldade, eu acredito. O mar tá bom pra tracar, tá bom pra tracar, tá bom pra tracar. E é isso. Vou entregar aqui, ganhar o dinheiro. Obrigado por ter assistido. Deixa no comentário aí dicas pra mim, que eu também tô aprendendo a jogar. E aí, de repente, eu gravo alguma coisa aí em outro barco, mais pra frente. Valeu, pessoal. Obrigado pela companhia.